Às vezes linda, bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo vou-vos trazer um top de essenciais para esta quarentena. Infelizmente a maior parte de nós está ou deveria estar em quarentena e por isso há certas coisas que nós queremos fazer mas não conseguimos de outra maneira. Por exemplo, as minhas unhas que neste momento estão gel free, verniz free, tudo free mas com alguns produtinhos aqui. Unhas, cabelo, pés, mãos, corpo, todos os produtos que vocês precisam para cuidar de vocês, aproveitar também este tempo que estamos com mais tempo e infelizmente ou felizmente para cuidarmos um bocadinho melhor de nós e aproveitarmos para fazermos aquelas coisas que nós nunca temos tempo para fazer e que agora efetivamente podemos realmente cuidar um bocadinho melhor de nós. Eu trago-vos aqui uma seleção de produtos maravilhosa que eu estou mega entusiasmada de partilhar convosco porque eu acho que vão mudar a vossa vida assim como mudaram a minha. Portanto, eu estou muito ansiosa. Todos os produtos que eu vos vou mostrar aqui vão estar na caixa de descrição são todos da Cosmetics.pt, que é uma marca ótima. Estou farta de falar de Cosmetics, não é verdade? Mas vocês sabem, eu adoro, é um site online. Vocês conseguem estas coisinhas em dois dias, se tanto. Vocês conseguem as coisas muito rapidamente, com segurança e a preços estupidamente acessíveis que vocês não encontram em lojas físicas e mesmo em outras lojas online em lado nenhum. Se vocês gostam do tema, se vocês já estão entusiasmadérrimos com o que eu vou falar, deixem já o vosso gosto e se chegaram agora, se ainda não subscreveram-me neste canal, está na hora de subscrever aqui em baixo neste canal e está na hora também de me seguir nas minhas redes sociais, nomeadamente neste Instagram da vida, lindo e maravilhoso, Sara Ferreira Makeup. No Facebook também, Sara Ferreira Makeup. Sigam por lá, fiquem atentas nas minhas redes sociais porque por lá há sempre muita novidade boa. E agora sim, vamos partilhar coisas boas com o vosso, que eu estou ansiosa. A maior parte destes produtos eu já testei, alguns produtos eu confesso que não porque tenho outros em lista de espera para testar, mas eu quero não mesmo partilhar com o vosso porque eu acho que são produtos excelentes e que são sugestões, acima de tudo, de produtos deste género. Se vocês não quiserem este produto especificamente, vocês podem comprar dentro da mesma categoria. Vamos começar pelas unhas, vamos começar pelas unhas. Eu acho que é, se calhar, o drama de toda a mulher que está em casa neste momento e que fazia geralmente as unhas de gel ou de acrílico ou whatever e que neste momento tem as unhas como as minhas, lamentavelmente. E agora eu acho que é uma oportunidade que nós temos de cuidar das nossas unhas um bocadinho melhor. Agora que eu não tenho absolutamente nada nas minhas unhas, eu tenho usado muito este produto. Ele é da Isidine, chama-se o Cinails e é basicamente um fortalecedor de unhas. Ele não é tipo um verniz, ao contrário daqueles mais comuns, que é tipo um verniz, nós aplicamos e ele fica e ele é um produto de tratamento. É assim, uma canetinha, eu até vou fazer aqui muito rapidamente convosco. Vocês fazem assim, ele tem tipo um pincel, não sei se está a perceber, mas vocês põem tipo um pincel, molham bem dos lados, ou seja, bem nos cantinhos da unha, na cutícula, na própria da unha e depois por baixo da unha também. Tratam bem desta unhinha, voltam a carregar, passam para a próxima unha e assim sucessivamente. Eu tenho notado que isto tem feito maravilhas pelas minhas unhas. Eu já tinha, obviamente, testado outros fortalecedores de unhas, mas nunca senti que ficasse realmente fortalecida. O que eu sinto com a minha unha, ela claramente está muito frágil, eu não sei se dá para ver muito bem, mas não tem nada a ver com as outras vezes em que eu usei outros fortalecedores de unhas. Este aqui realmente é muito eficaz. Eu tenho adorado e tenho colocado várias vezes e eu tenho adorado mesmo. Portanto, recomendo muito. Vou deixar o link direitinho para ele aqui embaixo na caixa de descrição e recomendo-nos muito. E já que falámos de unhas, falámos também de pestaninhas e de sobrancelhas. Eu tenho adorado este produto que é um gel fortificador, ou fortificante, vá, de pestanas e de sobrancelhas. E é basicamente um produtinho assim, estão a ver? Tipo, como se fosse uma máscara de pestanas, normal, só que é com um liquidozinho aqui que vocês colocam nas pestaninhas, como se fosse uma máscara de pestanas mesmo, e colocam também nas sobrancelhas. Eu também tenho usado e tenho gostado muito. Eu não sinto, obviamente, efeitos notórios como sinto nas minhas unhas. É completamente diferente. Não são visíveis os efeitos tão rapidamente. Mas eu sinto, acima de tudo, nas minhas sobrancelhas, que elas estão bem mais fortes, os pelos são mais fortes. E nas pestanas, um bocadinho. Mas eu acho que com o uso contínuo deste produto, eu vou começar a adorar ainda mais. Já estou apaixonada por ele. Eu acho que já fez diferença nas sobrancelhas e nas pestanas, mas eu acho que ainda vai fazer mais. Portanto, recomendo mesmo. Ele é da Ecrinal, ok? E é este produtinho assim. Também vou deixar aqui em baixo o link, se vocês quiserem. Portanto, é um ótimo produto para fortificar as nossas pestanas e as nossas sobrancelhas. Nós devemos usar este tipo de produtos o ano inteiro, obviamente, mas agora acho que é um nimo extra para as nossas pestaninhas e para as nossas sobrancelhas. E, efetivamente, se vocês não viram o último vídeo em que eu falei das sobrancelhas, de como cuidar delas agora na quarentena, eu vou deixar aqui o vídeo em que eu falei. Obviamente, se vocês sabem, se vocês não sabem, eu digo. Eu trabalho com sobrancelhas, sou desenha de sobrancelhas, técnica de microblading, e, por isso, eu deixei algumas dicas de como cuidar das vossas sobrancelhas agora nesta altura de quarentena. E este produtinho também poderia lá estar nessa recomendação. No fundo, naquele vídeo, eu só vos falei de como fazer as medições, de como fazer as sobrancelhas em casa. Mas, em termos de cuidados, este produto definitivamente pode ser associado a isso. Se vocês têm falhas de pelo, se vocês querem remodelar as vossas sobrancelhas, se querem fortificar e fazer com que elas fiquem mais cheinhas, este pode ser um grande aliado para as vossas sobrancelhas. E, exacto, estamos quase a cuidar do rosto todo, vamos cuidar dos lábios também. Eu adoro este produto. Ele é da Caudalie, é um lip conditioner, que é basicamente um batom, um bálsamo de lábios, e ele é dos melhores que eu já testei. Aquilo que eu gosto muito nele é que não desaparece a hidratação. Há certos batons que vocês aplicam, ali um bocadinho parece que o lábio já não está hidratado. Este aqui faz com que vocês sintam a hidratação nos lábios durante mais tempo e o cheirinho é ótimo. Tipo, fruta, uvas, assim uma coisa, é mesmo muito agradável passarem, sentem, sabem quando vocês estão assim, ah, preciso de um batom, preciso de um batom, e eu venho tipo, é maravilhoso, porque é o cheirinho, é a hidratação ao mesmo tempo, é a forma como eles, é muito bom. É muito bom, recomendo mesmo muito esta Caudalie, vou deixar também o link aqui em baixo. E de manos, eu tenho um produto que eu estou mega excited, não adianta de nada cuidar muito bem das nossas unhas, se vocês também não cuidaram muito bem das vossas mãos, e eu tenho notado imensa diferença desde que começámos com esta quarentena nas minhas mãos, porque eu tenho hidratado mais, tenho tido um bocadinho mais de cuidado com elas, também por esta questão das unhas, hidratar a mão de uma forma geral, para as unhas também ficarem um bocadinho melhores, e eu tenho usado este produto, que se chama Cicaplast Mines, Mines, tipo, para as mãos, que é maravilhoso. Este creme de mãos é diferente de todos os outros que eu já experimentei, porque ele no fundo não é um creme, e ele é quase como uma cera, e ele é da gama da La Roche-Prosay, da Cicaplast, que é a gama deste produto que eu adoro, e está assim com um péssimo aspecto para vos mostrar, que eu adoro, que é basicamente o Cicaplast Boma B5, que é um regenerador de pele, que eu recomendo muito, e que eu falo imenso, por causa do microblading, para regenerar a sobrancelha, a pele da sobrancelha, e este é da mesma gama. O Cicaplast, no fundo, é uma gama regeneradora da La Roche-Prosay, e aqui o das mãos é realmente incrível. Eu vou tentar mostrar-vos a consistência dele, porque ele é tipo, estão-me a ver? Ele é assim, ele não é um creme, lá está, ele é tipo uma pasta, um gel, eu acho que vocês não vão conseguir perceber, mas eu sinto que faz tipo uma proteção de feira, por cima das minhas mãos, incrível, eu sinto uma hidratação, como eu não sinto em outros cremes de mãos, e é mesmo muito confortável, é um bocadinho sticky, sabem, pegajoso, mas depois que desaparece, depois de algum tempo, as mãos ficam mesmo muito hidratadas, portanto, eu recomendo muito este produtinho da La Roche-Prosay, eu vou deixar também o link aqui em baixo. Não descuidem dos cuidados das mãos, é muito importante as mãos estarem sempre bem hidratadas, assim como o vosso rosto, assim como o vosso corpo, e essencialmente, neste vídeo, eu trago-vos assim produtos extra, que vocês provavelmente não costumam utilizar, mas, acima de tudo, os cuidados do rosto são mega importantes nesta altura também, eu não trago nenhum cuidado do rosto, a não ser, claro, as máscaras, que eu já vou falar delas, que é para vocês, que são aquelas coisas que nós dizemos sempre que não temos tempo para fazer, e que faz muita diferença no nosso rosto, mas de cuidados diários, continuem com eles, cuidem muito bem, se vocês quiserem ver um vídeo só com cuidados do rosto, deixem aqui em baixo nos comentários que eu vou fazer. Para o corpo, eu tenho aqui dois produtos, e eles são de marcas diferentes, produtos completamente diferentes, mas que juntos funcionam perfeitamente bem. Então, reparem neste produto, como ele é gigante, enorme, deu-se serinho, ainda por cima eu tenho um mega desconto, este produto, se vocês comprassem um preço normal, ele tem mil mililitros, ficaria super caro, mas na Cosmetics ele fica muito a seu, portanto, eu vou deixar também o link direitinho, e ele é basicamente um óleo de ducho, é para vocês utilizarem, enquanto estão a tomar banho, e aplicarem no corpo. Eu, por acaso, não tenho muito o hábito de fazer este tipo de cuidado, de colocar óleo de corpo no banho, mas faz uma diferença brutal, a vossa pele fica toda tipo, seda, maravilhosa, e este produto realmente é muito bom, e ele é específico para pele seca e sensível, portanto, ganhou o meu coração, e imediatamente, ele tem um cheirinho, eu nem sei se é muito bom, eu vou tentar abrir, mas é de facto um cheiro de óleo, não é um cheiro, como é que eu vos vou dizer, é um cheiro farmacêutico, e esse cheiro, associado ao facto dele ser tão hidratante na pele, eu sinto que, pá, cuidei da minha pele, sinto que a minha pele está cuidada, não sei explicar isto de outra forma, é muito, muito bom, recomendo muito, ainda por cima, nesta embalagem, compensa imenso. E depois, este da Uriage, que é um hidratante, ele é um hidratante bastante comum, mas também com esta componente quase farmacêutica, quase médica, porque a vossa pele fica mesmo muito bem hidratada, não tem um mega cheiro, até, até um cheiro bastante comum, eu diria que quase nem tem cheiro, sabem, é assim, muito pouco cheiroso, porque ele é para pele seca e para atópica, e normalmente as peles atópicas e cheirinhos, e produtos com shake, não se dão muito bem, o que quer dizer que ele é um produto super natural, no que toca a componentes, obviamente, e deixa a pele muito macia, absorve muito rápido, hidrata muito rápido, também tem muita quantidade, ele tem basicamente 500 mil litros, é metade daquele, mas é uma quantidade muito generosa deste creme, e eu de facto acho que está um preço, lá está, todos os produtos da Cosmetics, eles são efetivamente acessíveis, mas quando vocês compram assim embalagens grandes, compensa sempre muito mais, portanto, se vocês estão à procura de um hidratante de corpo, para quem tem a pele mais seca, mais sensível, e atópica, este é uma ótima, ótima opção. De cabelo, nós temos aqui uma sugestão, que eu acho que é muito importante nesta altura, que é o shampoo seco. Sabem aquele momento, em que vocês estão muito tempo dentro de casa, não é? Não têm muita paciência para cuidar do cabelo, pá, digam que não, não digam que não estão dentro do meu time, porque eu sei que sim. E aquele momento, tipo, pá, eu precisava mesmo lavar o cabelo, mas agora alguém me tocou a campanha, para me entregar uma encomenda, ou agora, tipo, agora eu tenho que comprar qualquer coisa, no supermercado, e estou com o cabelo péssimo, o que é que eu vou fazer? Vou tomar um banho, vou lavar o meu cabelo agora, estou de mal, vou usar um shampoo seco. Este aqui da René Fortore, acho que é assim que se diz qualquer coisa, é muito bom. Primeiro porque ele tem um cheirinho, não é nada frutado, não é nada disso, mas é um cheirinho de cabelo, parece que vocês estão a sair de um cabeleireiro, não sei explicar o cheirinho disto, e estou a tentar abrir e não consigo, porque agora as minhas mãos estão a fazer a tá. Mas acima de tudo, eu acho que vou tentar colocar um bocadinho, para vocês perceberem, é que ele não deixa, reparem, não fica nada branco, estão a ver? Mesmo que eu não o desfaça, porque o shampoo seco vocês aplicam e depois tem que disfarçar de alguma forma, para não ficar ali em cima, mas ele não fica nada branco, é super natural, deixa textura no cabelo, o que faz com que vos ajuda também a dar um bocadinho mais de volume à coisa, e acima de tudo, é para todos os tipos de cabelo, portanto, tipos de pele, todos os tipos de cabelo, portanto, é muito, muito nice, eu gostei muito deste produto, René Fertoré, é mesmo uma marca conhecida, por ter produtos para cabelo, ótimos, se vocês têm algum produto desta marca, para me recomendar para cabelo, deixem aqui embaixo nos comentários, porque este, para ser sincera, é o único produto que eu experimentei até agora, eu fiquei mesmo muito satisfeita, portanto, quero mais dicas, de produtinhos, que valham a pena desta marca. E agora, vamos falar de máscaras de rosto, sim pessoas, vocês estão em casa, as máscaras de rosto, devem se fazer regularmente, mas nós não temos muito tempo, e então deixamos passar isso um bocadinho ao lado. Agora está na hora de fazer umas boas máscaras de pele, que eu acho que valem muito a pena. Elas são as duas da marca Sazerma, e vamos ver qual é a diferença entre elas. Esta aqui é uma Green Clay Mask, portanto, é uma máscara de argila verde, e é basicamente para dar luminosidade, para potenciar a luminosidade no rosto, e para reduzir imperfeições. E basicamente, não sei se está para perceber, mas isto já está aqui o líquido, é só colocar no rosto e está pronto. Esta aqui, que é um bocadinho diferente, porque basicamente ela tem dois componentes, que vocês trazem tipo um potinho, para vocês misturarem esses dois componentes, e fazerem a vossa própria máscara. Ela é uma Hyaluronic Gummy Mask, é hidratante, é reafirmante, e é calmante. Eu estou ansiosa para testar esta máscara, queria mostrar-vos assim na embalagem, acho que foi por isso que eu também não a utilizei. Mas sinceramente, estou muito curiosa, não sei se está para perceber, mas eles trazem tipo assim, uma caixinha, trazem os dois ativos, que é um Hyaluronic Gel, portanto, um gel de ácido hyalurónico, e depois tem um Activing Cream, portanto, é um ativador desse Hyaluronic. A espatulazinha, vocês misturam, aplicam no rosto, durante 25 minutos, e depois dizem que ficam com a pele maravilhosa. Eu acredito muito nas máscaras, gosto muito de experimentar várias máscaras, já perdi a conta, ao número de máscaras que testei, mas eu quero também as vossas dicas, aqui embaixo, de máscaras que vocês tenham usado, e adorado, que eu estou, estou in, estou super in, em máscaras, e agora, cada vez mais, uma pessoa tem mais tempo, cuida um bocadinho mais de nós, portanto, eu recomendo muito, apostarem em máscaras, e estas aqui, parecem-me duas boas opções, portanto, não gostar nada de tentar, também vou deixar o link direitinho, aqui embaixo para vocês. E por último, mas não menos importante, para ser sincera, eu acho que é aquilo que toda a gente descuida, quase sempre, que são os nossos pés, e sim, isto é uma espécie de uma máscara de pés, eu adoro este tipo de produtos, isto é basicamente uma meinha, que vocês colocam o vosso pezinho lá dentro, e faz maravilhas, é da marca CVR, CVR, talvez, pronto, e tem ureia, que é um dos componentes, mais hidratantes para os vossos pés, e que eu estou, sinceramente, muito curiosa também, para experimentar. Acho que é muito comum, nós descuidarmos dos nossos pés, não hidratarmos, não cuidarmos, não fazemos máscaras, tipo, máscaras de pés, máscaras de rosto, ainda vá lá, máscaras de mãos, ainda vá lá, mas de pés, isto é ouro, e acreditem que faz uma diferença brutal, os nossos pés, são, carregam o nosso corpo o dia todo, portanto, eles merecem carinho, merecem atenção, e este produto, definitivamente, será muito bom. Eu não sei, que ainda não gostei, mas, tudo indica que sim, os componentes que aqui fala, e todo o conceito à volta também, do próprio produto, eu acho que vai valer muito a pena, portanto, vou-vos deixar também aqui em baixo, como sugestão, mas, de qualquer das formas, sejam estes produtos, ou outros, eu recomendo-vos mesmo, que passem no site da Cosmetics, e que vejam estas, e outras opções, e que, cuidem um bocadinho melhor, daquela parte do vosso corpo, que vocês estão, de alguma forma, a negligenciar, nesta altura, ou sempre, e agora, podem dar um bocadinho mais de atenção, eu acho que vale muito a pena, já que é pouquíssima coisa, que nós podemos fazer, vamos tratar de nós, vamos cuidar de nós, vamos aproveitar, vamos pegar na parte positiva, de toda esta situação, e cuidar um bocadinho melhor de nós, eu acho que vale muito a pena, portanto, se vocês gostaram do vídeo, negligenciar para mim, se vocês têm outras sugestões, maravilhosas para me dar, deixem-me aqui em baixo, nos comentários, que eu vou gostar muito de ver, se vocês conhecem algum destes produtos, digam-me também, e digam-me se há, sim, algum tipo de vídeo, que vocês gostassem muito de ver por aqui, relacionado com, skin care, beleza, cuidados, que vocês gostassem de ver, e que eu ainda não fiz, que eu posso trazer agora, nesta quarentena, e que achem importante, este foi o kit, de cuidados, de salva-vidas, desta nossa quarentena, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de seguir, nas redes sociais, Sarah Ferreira Makeup, e sensualmente, nesse Instagram, sigam por lá, deixem o vosso gosto, deixem o vosso comentário, aqui em baixo, muito obrigada, por terem assistido até ao final, próximo vídeo, tchau!